Oi, cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e hoje eu trouxe um vídeo super diferente aqui pro canal. Se vocês gostam de vídeo de expectativa versus realidade, então se preparem porque esse tá muito real. Eu acredito que todo mundo sofre um pouquinho no frio, né? Desde pra tomar banho, de decidir o look, tudo. Sempre tem aquela preguicinha básica. Então já dá muito gostei nesse vídeo, porque a amiga que é amiga dá like antes do vídeo começar. E se tiver muito gostei, eu trago muito mais vídeos nesse estilo pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Vem ver como a gente sofre no frio. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! vídeo e tchau!